Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! O áudio que você vai ouvir agora é uma leitura do nosso livro Saúde Sem Mitos. Esse livro, Saúde Sem Mitos, o manual definitivo da saúde da boa forma, é um dos nossos materiais mais completos. Ele está disponível em versão física, que a gente acabou de lançar, versão digital e também em versão audiobook. Você fica sabendo mais sobre esse projeto em saudesemmitos.com.br Só queria te falar que esse material foi lido e revisado por diversos profissionais da área, como o Dr. Souto, o Dr. José Neto, a Nutri Paula Mello, a Nutri Patti Aires, enfim, um montão de gente que a gente já entrevistou aqui no nosso podcast, inclusive. Tanto é que o prefácio é escrito pelo próprio Dr. José Neto, que a gente admira muito. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, esse material, saber como adquirir na versão digital, física ou em audiobook, então acesse saudesemmitos.com.br. Agora você fica com um trecho dele para ter um gostinho do que você vai encontrar lá dentro. Pergunta número 67. Por que eu não perdi peso ou perdi muito pouco peso na segunda semana de dieta? A taxa de emagrecimento dificilmente vai ser constante ao longo de toda a sua jornada. Por isso, é normal que, ao longo das semanas, você alterne momentos em que perde mais peso com momentos em que sua perda de peso praticamente não acontece. Sendo assim, é como se a rota para emagrecimento fosse uma sequência de dois tipos de momentos. Em um, parece que você está em algum tipo de patô de peso. E no outro, parece incrível olhar no espelho, vestir as roupas e exclamar Uau! Quanto peso eu perdi essa semana! Sendo assim, entender esse processo faz parte da sua caminhada até o emagrecimento e o corpo que você deseja. Especialmente porque sempre defendemos que o foco tem de ser na sua saúde e em atingir um peso que seja possível manter no longo prazo. Além disso, a tendência natural é perder mais peso na primeira semana do que em qualquer outra semana de dieta. Pois ao iniciar uma alimentação low carb, é normal que você elimine bastantes líquidos e até mesmo glicogênio durante os primeiros dias da restrição de carboidratos. Mas isso provavelmente não vai acontecer para sempre. Desse modo, não é realista esperar que você perca, por exemplo, 3 quilos na primeira semana e que essa taxa de emagrecimento se mantenha constante até você atingir seu peso ideal. Na verdade, o esperado é que ocorra uma perda de peso maior no início da dieta, sendo que há uma diminuição natural dessa taxa de perda de peso com o passar das semanas, conforme você se aproxima do peso que seu corpo considera ideal. Por fim, vale ressaltar que o peso não pode ser o único parâmetro para avaliar a evolução do seu corpo, até mesmo porque é absolutamente normal e esperado que nosso peso varie ao longo de um mesmo dia. Por isso recomendamos não usar apenas a balança para avaliar o seu progresso rumo aos seus objetivos, sendo importante também usar outras métricas para acompanhar seus resultados. Mesmo que seja algo simples, como tirar as medidas do seu corpo com uma fita métrica ou acompanhar sua evolução nas fotos, no espelho e na folga das suas roupas. Até porque, muitas vezes, a evolução é mais percebida com uma perda de medidas do que com a perda de peso propriamente dita. Pergunta número 68 Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós! Isso! Por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Obrigado.